Oi gente, voltando aqui com o Fred. O Fred explica, hoje falando sobre pânico e agorafobia. A gente no intervalinho aqui estava comentando de alguns filmes, tem um com o Jack Nicholson, que não é o melhor impossível, que ele faz um agorafóbico que realmente se adequa, adequa a casa dele a tudo. De trás de fora para dentro. Infelizmente eu não me lembro o nome, você citou um filme que você gosta? Eu não sei se é meu adorado Bob, nosso adorado Bob, que é com o Richard Reifos, que faz o terapeuta. É uma comédia muito bacana também de ver. E aí é sobre o... É sobre um paciente que tem todos os sintomas, pânico, depressão, toque, e o médico dele sai em férias. Vale a pena ver, porque eu acho muito legal a gente tentar ver com humor essa doença. A gente pega, poxa vida, pessoas com doenças piores, existem, a nossa doença sempre é pior, mas se a gente parar friamente existem doenças muito piores. Claro. Mesmo nessas doenças piores, você vê a qualidade de vida que a pessoa tem quando ela tem humor, e a aceitação de quem está em volta dela, a compreensão de quem está em volta. Não é zelo, mimo, nada disso. Isso ajuda muito, né? Ajuda demais. A pessoa está do lado. Entrando nessa questão, você não precisa dar exemplos, mas fala um pouco como é que fica a vida afetiva. Quer dizer, é complicado, porque na verdade é mais complicado para você sair e levar uma mulher para jantar, para fazer algumas coisas. Ah, mas é complicadíssimo. Como é que é? E você, eu sei que você já foi casado duas vezes, né? Só? Essa entrevista está indo no ar quando? É antiga? Não, já mais vezes. Ah, já teve depois que eu falei com você? Não, eu tive três casamentos rápidos em função disso. Não, em função disso, também não vamos culpar só o pânico, né? Mas que ele é um agente potencializador, ele é mesmo, né? Tenho duas filhas maravilhosas, uma da primeira relação, outra da terceira relação. Estou numa relação estável agora de novo, uma pessoa incrível que entende os problemas. Que isso é o principal. Ela abre mão de prazeres da vida dela para estar comigo. Isso é até meio chato falar, mas é normal, né? Quer dizer, a gente traz muitas culpas com o pânico, né? O que na verdade também, o que gera o pânico também são as culpas. É tudo muito complexo. É, eu ouve a galinha. Eu ouve a galinha, né? Uma coisa fica alimentando a outra, né? Mas, assim, eu fiquei oito anos sem viajar. Tá. E consegui, dois anos atrás, ir para o Rio de Janeiro. Quando você fala, você conseguiu ir para o Rio de Janeiro. Consegui ir para o Rio de Janeiro. Fui dentro de toda a minha zona de conforto, de ônibus, assim, assado. Fui com ela. Tá. Deu a maior força. Eu vou falar a verdade. Dormiu a viagem inteira. Se eu tivesse tido uma crise também, eu ia ter que pedir socorro para o motorista. Mas, assim, foi uma super companhia. Fiquei no Rio dez dias, isso depois de oito anos. Ai, que legal. Quando eu pisei na areia, assim, até me arrepia, que parecia criança na primeira vez, sabe? Na praia. Não queria mais voltar para São Paulo. Né? Voltei para São Paulo e fiquei quinze dias. Não quero trabalhar, não quero trabalhar. Porque eu me senti, eu senti essa coisa fundamental, né? Ih, que bom. De liberdade. Claro. Nada mais do que isso. Não foi uma viagem cara, nada disso. Fiquei na casa da minha irmã, que mora lá. Sim. É a coisa da liberdade mesmo, que é muito bacana. O que você sente que... Eu lembro que a gente conversava uma época de você, uma necessidade sua de estar em contato até com a natureza, né? Sim. Com o mar. Sim, sim. Né? É, eu consegui depois de oito anos ter esse contato. Ter esse, que bom. Né? Que ótimo. É alguma coisa, né? Então, eu não vou ficar me lamentando. Quando der de novo, tudo bem. Sim. A gente vai e faz, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Cuidado aí. Pelo amor de Deus. Olha... Pelo amor de Deus. Vamos lá. Essa é a Agatha. Ela diz o seguinte. Olá, gostaria de saber do convidado se hoje ele consegue controlar as crises de pânico e se ele se sente deprimido por tudo que passou ou se foi uma lição de vida. Qual o aprendizado disso tudo? É, ele já diz que realmente, na verdade, houve a depressão, né? Você vê como uma lição de vida? Sim, serve, né? Quer dizer, eu poderia falar que não, poderia falar que é um fardo, poderia falar que é castigo de Deus, eu poderia falar um monte de coisa. Mas eu prefiro dizer que, eu não sei se lição é a palavra correta, né? O que eu posso tirar de lição disso? Eu acho um pouco difícil essa resposta. Mas, assim, vamos lá, no clichêzão, é o que temos, né? Então, vamos ser felizes com o que temos e fazer o que é possível com o que temos. Você sempre teve esse otimismo, essa forma de... Não, não. Isso foi uma coisa que, infelizmente, como eu te disse lá atrás, sempre me foi prometido cura. Tá. É, sempre me foi prometido cura. Quando eu te disse naquela época atrás, quando pouco se sabia do assunto. Eu não tô aqui pra discriminar, nem meter o pau na classe, nem médica, nem psicológica, né? Mas... De prometer uma coisa que você não deve, né? É, que na verdade, assim, o que pode haver, assim, eu posso falar apenas do meu caso, eu não posso falar do caso de outras pessoas. O que pode haver é um controle, tá? Dentro do... Eu tô falando do meu quadro, pelo amor de Deus, gente, eu já fui tão mal interpretado por tantas pessoas. Não, claro, você, Otávio... Eu tô falando de mim. Tá, ok. De mim, eu acredito que pode haver um controle. Há fases, né? Os agentes externos se influenciam muito, uma perda afetiva, um equipamento que quebre, o carro quebrou... O que te aumenta a ansiedade, né? Isso, potencializa. Potencializa. Potencializa, né? A gente acaba dramatizando um problema que, de repente, é simples. Tá. Mas, assim, lição de vida, não, né? Lição de vida é o que eu falei, eu optei por levar por humor, né? Vamos fazer o quê? Então, quando a gente pensa em qualquer problema, depressão, pânico, claro, às vezes é genético, muitas vezes se coloca toda uma questão genética, ambiental, enfim. Você sente que, de alguma forma, houve algum gatilho pra essa primeira crise? Quer dizer, aconteceu alguma coisa? No meu caso, não. Não. Por isso que eu tomo orgulho de dizer que eu sou um caso diferente. Não houve um trauma. Não houve. É, muitas vezes há uma perda de um adquirido, um acidente de carro, enfim. Geralmente acontece isso, antecede, né? É, no meu caso, até há alguns casos na família, então há, sim, um fator genético. Ok, tá. E também os fatores psicológicos, né? Uma doença difícil, né? Claro que toda doença tem um fator psicológico, né? Quem tem gastrite, ficou nervosa, gastrite, ataca. Ah, sim, a gente tá somatizando o tempo todo. Exatamente. O tempo todo, gente. Então a gente tem que ir tentando administrar, né? Da forma que, olha, dá, dá, não dá, não dá. Uma coisa que eu aprendi, que é, não sou ninguém pra dar conselho, mas eu aprendi o seguinte, quem gosta de mim tem que gostar de mim o pacote completo. Eu tenho o meu lado muito bacana, bem-humorado, legal, eventualmente até bonitinho, mas tenho também, né, essa coisa do pânico, das limitações e tal. Então se eu não posso ir no seu aniversário, porque você mora em Sapopemba, adoro Sapopemba. Sapopemba é sempre citado, como é sempre o exemplo. Apenas porque é longe, da onde eu moro, né? Poxa vida, eu não posso ir, a pessoa se gosta de mim, entende. Eu não vou porque eu não quero, eu não escolho o programa. Olha, tem que ir no velório, eu tava falando isso com a minha sobrinha, dia 2. Olha, tem um velório pra ir. Ai, me deu pânico, eu não quero ir no velório. Não é isso. Tem uma super festa maravilhosa que vai estar a nata, da nota, da nota, também não dá. Claro. Então não é assim, eu quis ficar oito anos sem viajar. Você acha que eu não quis ficar oito anos sem viajar? Acho que era o que você mais queria. O que eu mais queria era viajar. Exatamente. Levei oito anos pra ir viajar. Então ela não escolhe, né? Ao que é chato, claro que tem muita gente que se aproveita da doença. Ai, chefe, não vim trabalhar porque ontem eu tava deprimida, eu tava com pânico, eu tava não sei o quê. Mas, sinceramente, na meu caso, ela não escolhe compromissos, né? E tal, a fobia é diferente, né? Tem pessoas que têm fobia de metrô, de túnel, de... Eu. Tá. Como é que... Mas, quer dizer, você tem um medo de estar nesses lugares pra não ter a crise? É, na verdade, cara, mas... Porque não são fobias específicas, entende? É, na verdade, é o medo de ter medo, né? O grande problema da doença é isso. O medo de ter o medo, exato. Então, vai ter túnel, eu falo, vou pro Guarujá. Aí imagina aquela imigrante, quem inventou aquele bando de túnel, era tão boa, né? Gente, que não acaba mais, né? Não acaba mais, é um túnel só. Eu adorava quando eram pequenos túneis, né? Sim. Porque, ai, passou, né? Hoje em dia você entra no túnel e entrega pra Deus, né? Então, é... Aí a gente acaba evitando, né? Porque o mal... Há duas formas de encarar, né? Talvez a minha seja mais errada, pouco me importa. Vai, encara, supera esse mal-estar que depois, do lado de lá do túnel, aproveitando o túnel até como metáfora... Do lado de lá do túnel vai tudo valer a pena. Mas pra mim foram tantas crises, tão doloridas, tão traumáticas, que eu optei por, pelo menos nesse momento, evitar. Tá. Quanto tempo dura esse momento, eu não sei, tá? Mas por esse momento eu tenho evitado. Você tá há quanto tempo sem ter uma crise? Uma crise mesmo? Uma crise mesmo faz um bom tempo. Eu tenho alguns picos de ansiedade, né? Que são relativamente controlados, mas crise mesmo eu não tenho. Voltando a te dizer, na zona de conforto... Já faz, o que, anos? Faz, faz, é, talvez um ano, talvez... Tá, jóia. Eventualmente aparece uma ou outra aí pra dar uma cutucada, falar, tô aqui. Tô aqui, é isso, né? Ó, tô aqui, monstrinho, monstrinho, chegou. Vamos ver a Raquel aqui? Dá pra ver? Pergunta pra você? Não dá pra ver. Ah, não, eu só lê. Depois mandem as fotos, as mulheres, pro e-mail dele. Meu Deus do céu, vai me arrumar problema. Se acabaram três casamentos ficando pânico, vai acabar o garoto fazendo entrevista. Agora eu vou acabar o seu quarto, né? Para a entrevista, para com isso, tá bom. Qual a pior situação causada pelo pânico que o Otávio passou na vida e como fez para sair disso? Abraço. Nossa, a pior situação que eu já passei com pânico, gente do céu, foram tantas, mas uma que tá me ocorrendo agora foi o meu primeiro casamento. Tá. Que eu casei na igreja, toda na pompa aí. E eu me lembro que, em primeiro lugar, que eu cheguei depois da noiva. Que eu vou, não vou, vou, não vou, passando mal e tal. Coitada da mãe da minha primeira filha. Ficou meia hora me esperando, achou que eu tinha desistido, até em função de algo que eu tinha na época, que ainda não estava diagnosticado, porém eu já estava medicado. Né? E foi um pouco constrangedor, assim, né? Porque eu fiquei mal. Aí o padre... Claro, essa luta... A sorte foi que no banheiro eu encontrei o padre, antes da cerimônia, eu falei, pelo amor de Deus, 15 minutos de cerimônia, não faz sermão, não faz nada. Bota aliança, fala tão casado, que beija os noivos e cumprimento. E ele foi muito bacana comigo, percebeu. Tá. Então foi uma cerimônia muito rápida. Mas foram vários constrangedores de ter que sair a francesa em festas, direto. Aconteceu isso com um grande casal de amigos meus, há pouco tempo. Você me perguntou de crise, eu não cheguei a ter uma crise de pânico, mas tive uma crise de alta ansiedade. E aí a gente mistura, porque o sintoma, por exemplo, da hipoglicemia é muito parecido. Sim, sim. Então a gente começa a comer. Então quem sabe é só uma hipoglicemia. Aí você chega na festa, só dá você, né? Quatro pizzas, bolo, brigadeiro, que eu odeio. Mas o que tiver pela frente... Eu não gosto de brigadeiro. Odeio brigadeiro. Eu amo chocolate, mas odeio brigadeiro. E a gente começa a comer achando que aquilo... E muitas vezes é. Muitas vezes a gente está com uma crise hipoglicêmica, muitas vezes a pressão caiu um pouquinho. Todos esses sintomas são semelhantes. E aí vem o psicológico, o cérebro entende aquilo como uma crise de pânico. E aí se você bobear, se instala uma crise de pânico realmente. Quer dizer, exatamente, você tem a sensação que pode ter e acaba gerando... Acaba virando, exato. Porque o nosso cérebro é safadíssimo. Safado, ele nasceu só para nos defender, né? É, exatamente. Tem uma da Carla aqui. Vamos lá, Carla. Gostaria de saber se quem sofre de agrofobia sente medo também dos... Dos quem entram no seu ambiente pessoal ou só saírem de casa. Peraí, opa, eu não entendi aqui. Gostaria de saber se quem sofre de agrofobia sente medo também dos quem entram... Ah, de quem entra no seu ambiente pessoal ou só de saírem de casa. Tá. Ah, entendo que ela quer falar se existe um medo daquele que está no seu espaço, né? Eu posso responder por mim, né? Se eu estiver dentro da minha zona de conforto, no meu estúdio, na minha casa, enfim... Pode ter 80 pessoas ali que é ok. Não tem problema, pode chegar todo mundo. Não sendo bandido ou determinados políticos podem entrar à vontade. A casa está aberta. Não é? Esses dão medo. Esses dão agrofobia. Esses para qualquer pessoa, né? Aí a gente... É uma pauta para falar de psicopatia. Aí sim. Aí chama e chama para eu ficar na plateia ali só... Sim, só... É, isso realmente é. Aqui alguma coisa... O André de Santos, ele fala uma coisa que a gente comentou um pouquinho antes. Bom dia, gostaria de saber como o convidado consegue controlar a crise para que ela não aconteça. É possível? Ah, que pergunta boa, né? No meu caso, não é possível. Quer dizer, o que eu faço é... Como eu disse, tento adequar as situações para que seja menos provável que a crise se estabeleça. Então, eu prefiro trânsito, eu prefiro à noite... Então, quer dizer, no momento que você sente... Existe esse momento antes que você... Às vezes, sim. Ou a crise... Porque muitas pessoas falam que não há um... Um pé. Quer dizer, você não começa a sentir, eu vou ter a crise de fone. Às vezes vai, às vezes não. Tá. A gente tem que estar bem atento. Às vezes, você... Sei lá, eu tenho que fazer oito coisas no dia, várias coisas, e para a gente que tem uma ansiedade um pouquinho maior... Ir ao banco, é ansiedade, qualquer coisa é ansiedade. Tá. A gente percebe... Ah, estou no meu limite, é melhor parar. Então, muitas vezes eu faço isso. Tenho tempo que cumprir cinco compromissos. No terceiro, eu já comecei a sentir o mal-estar, eu falo, eu não vou. Você respeita o seu limite? É, eu respeito o meu limite, porque fatalmente a crise vai se instalar. Tá, mas realmente começar a ter uma crise e fazer ela cessar, não há... No meu caso, não. Se a crise se instalou, é aquilo que eu te falei. Tem que sentar e quem tiver do meu lado, que aguente, porque eu fico chato pra caramba. Ah, é? É, fico chato pra caramba. Depois da crise... É, depois passa, né? Porque, como eu disse há pouco, né? Por mais que a gente tente manter o humor, etc. Então, quando a crise se instala, a gente se revolta, é natural. Né? Vai, vai, ai, uma crise... A gente se revolta, poxa vida. Mas eu queria simplesmente tomar um suco de melão com jaca no bar da esquina. Que pra tanta gente não para nem pra pensar, né? Quer dizer, eu tô com vontade, eu vou lá. Vai lá e faz. Eu vou na esquina, né? Exatamente. Eu quero tomar um... Como é uma pipoca em Sapopemba? Sim. Sai aqui da Paulista, vai pra Sapopemba. Aquela coisa é uma noite em Paris. Pois é. Né? Não é? E aí a gente, né? Não consegue. É revoltante. Depois passa, depois tem aquela fase da gente se sentir ridícula. Isso daí também é bom que todo mundo saiba. Isso acontece também. Acontece. E vem o sentimento de culpa, como se fosse... Ou já te veio, como se você tivesse... Às vezes vem, às vezes vem. A gente, uma coisa meio cruel, que a gente acaba descontando nas pessoas que a gente sabe que tem um amor incondicional pela gente, né? No meu caso, mãe, pai, né? Posso falar o que for, que depois ele vai entender e tal, né? Vai entender, sim. Ou esposa, né? Enfim. Tem uma certa crueldade nisso, né? Mas não é uma coisa que a gente opte por fazer. É uma coisa natural que acontece. Claro. Eu acho que isso é do ser humano, né? Pois é. Quer dizer, você não vai pegar o vizinho desconhecido e descontar. De jeito nenhum, não. Até porque ele pode me dar um soco na cara, né? Também. Tudo que me falta, além da crise, ainda tem um olho roxo, né? Então, né? Vamos ver a Amanda aqui. Esse programa apaixonante. Obrigada, Amanda. Que legal. Parabéns pelos temas escolhidos. Estas apresentações vêm derrubando muitos preconceitos. Eu sofro de síndrome do pânico há 10 anos. Boa, Amanda. Estamos juntos. E tenho ainda a vergonha de falar isso para as pessoas, pois ninguém leva a sério. Me sinto ridícula. É realmente muito sério e me tolhe muito. Pois além de lutar contra a doença, tenho que lutar contra o preconceito. Tá, eu queria falar um pouquinho para ela. Posso falar? Claro. Amanda, é o seguinte. Você tem síndrome do pânico, assim como eu. Tem muita gente que tem diabetes. E nem por isso elas se envergonham disso. Elas não podem beber. Ali está a Amanda, né? Sim. Oi, Amanda. Elas não podem... Tem que evitar o álcool, tem que evitar açúcar, evitar um monte de coisas, mas conseguem ter uma vida relativamente normal, né? Dentro de algumas limitações. Porém, elas não se envergonham de ter diabetes. Eu usei diabetes como qualquer doença crônica. Vamos chamar de doença crônica. Uma doença controlável, porém ainda não curável, né? Então, fazendo essa analogia com a síndrome do pânico, depressão, toque ou seja lá o que for, não tenha vergonha. A gente que tem isso acaba fazendo uma triagem, uma peneira natural de quem é amigo nosso ou não. Então, as pessoas que só querem a gente por interesses, paciência. E tem uma coisa que eu falo, né, Amanda, o Taô, assim, em relação a essas doenças invisíveis da alma, né? Depressão, pânico. Por que a pessoa precisa... Quer dizer, quem tem diabetes, na verdade, é mais compreendido, né? Sim. Parece que... Porque a doença é ali pontual, né? Ela dói, ela machuca, aparece no exame de sangue. Exato. Então, parece que as pessoas ainda precisam ter uma certeza e, sabe, é muita falta de informação ainda, né? E a falta de informação gera e leva ao preconceito, realmente, né? Sim, com certeza. É um sofrimento muito grande, gente. Quer dizer, não dá pra gente, sabe, quem não tem simplesmente falar é frescura. É uma coisa absurda. Sim, você vai falar que é frescura uma pessoa... Hoje em dia, você fala que... É uma dor. É uma dor. Você tem uma dor crônica de coluna. Outra coisa que eu tenho, que é incrível, né? Eu tenho? Crônica de coluna. Ué, você tem um limite, você tem um limite de... Até onde sua dor suporta. Então, eu tô com muita dor na coluna, eu vou ficar deitado em casa. Claro. A dor tá um pouquinho melhor, eu vou caminhar, a dor... Enfim, a gente tem que lidar com isso como se fosse uma dor de coluna. Eu tenho vergonha de falar pros outros que eu tenho dor de coluna. Eu vou ouvir um milhão de conselhos, eu vou ouvir. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure uma religião, procure ginástica, enfim. Mas a opção é minha, sempre. E dentro do meu limite e dentro do que eu acredito. Tudo isso, eu já procurei. Tá. Ainda não achei. Eu gosto muito de usar a palavra ainda, porque se eu tirar a palavra ainda, acabou a esperança. A esperança não pode acabar. Exatamente. É o que eu disse, eu posso até morrer com isso, mas nunca morreremos disso. Tal, como é que tá a sua vida agora? Você tá em processo terapêutico, como é que é? Não, eu tô fazendo só terapia medicinal mesmo, né? Basicamente isso, né? O que eu procuro fazer é a terapia alternativa minha. Eu trabalho com a banda, trabalho de shows de humor, trabalho de... Isso é um tipo de terapia muito boa pra mim. De lidar com o público, de poder falar, passar o humor, receber o humor de volta, né? Então eu não sei se existe uma terapia correta pra isso, né? Mas assim, no momento eu não tô fazendo nenhuma terapia a não ser essa, essas que eu te falei. Qual foi o maior tempo que você ficou sem conseguir realmente sair de casa? Ah, eu acho que eu já cheguei a ficar uns três meses sem sair de casa. Trabalhando em casa, pintando livros em casa, produzindo. Sempre produzindo, né? Graças a Deus, porque eu também tive essa facilidade de trabalhar com meu pai, meus pais, né? Os quais agradeço muito, meu pai e minha mãe. Meu pai não entendia muito o que eu tinha, porém respeitava. Minha mãe entende completamente, né? E me respeita, tentando não me mimar, porém mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe, não tem jeito, né? Mas assim, já precisei muitas vezes pra percorrer esses 14 quarteirões. Minha mãe me levar pro estúdio pra poder produzir, trabalhar o dia inteiro e depois voltar pra casa. Tá. Então, Amanda, não se envergonhe, faça o que é possível. Né? Legal. Então, deixa uma, pra gente terminar. Primeiro assim, super obrigada. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que a gente vai receber ainda muitos e-mails e aí, gente, eu passo pra ele, né? Ah, que bacana. Gostaria que você deixasse uma mensagem final. Tem muita gente aqui que tá sofrendo com isso, né? Ainda não chegou a esse ponto seu de, né? Acho que de aceitação, né? O que você diria pra essas pessoas? Gente, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que, em primeiro lugar, se você puder entender a doença, entenda, né? Procure um profissional de verdade em qualquer área. Tome muito cuidado com a internet no sentido de tem coisas legais e coisas não legais. Grupos, por exemplo. Grupos, sim. Eu morro de medo de grupos, que as pessoas ficam discutindo a dose do remédio que deve tomar. Isso é perigosíssimo, gente. É perigosíssimo. Gente, seu médico, vá no seu médico, não se medir, não se automedique. O autodiagnóstico na internet é uma coisa absurda. Hoje em dia, todo mundo é bipolar, né? A doença da moda é bipolar, né? Exatamente. Então, eu acho o seguinte. Primeiro, se informe sobre o que você tem. Procure os profissionais que você achar necessários. Só você sabe quem serão esses profissionais. Sim. Quantas coisas você vai ter que agregar à sua vida. Tente se ocupar o máximo possível. Com aquela famosa frase, oficina, né? É. A mente vazia, né? E procure fazer coisas, mesmo no seu mundinho, dentro da sua casa, ainda mais com essa ferramenta hoje em dia de internet. Ah, você tem um mundo aqui, né? Não, e procure fazer o bem para o outro, de alguma forma. Sim. Ajuda alguém. Não sei, não sei, não sei que conselho eu dar. Ajuda alguém. E principalmente, tente rir. Dá risada de si mesmo. Quer dizer, esse é o conselho que eu dou para mim, né? Parece fácil, você está em casa agora chorando, quem é esse idiota falando da risada? Gente, eu vim de carona para cá, vou ter que pegar um táxi de volta, eu estou longe de casa, só eu sei o que passei, sem remédio nenhum, estou aqui super bem, né? Então, e saber que você pode estar bem durante uma semana, duas, ter uma recaída, né? Mas tentar nunca voltar do ponto zero, né? Tenha uma recaída, dá risada, chora, desabafa com alguém, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, não há outra coisa a dizer. Se alguém quiser entrar em contato com você, pode, por e-mail? Pode. O e-mail do Taú está passando aí, não? Não foi dado, né? Não foi dado, qual que é o seu e-mail? O Taú, né? Ter de tatua, de avião ou de ovo, barbosa com S, arroba gmail.com. Ok. Estou também no Facebook, se alguém quiser, quer dizer, eu não sou um especialista, eu sou apenas uma pessoa com pânico, com agorafobia, não tenho nenhuma vergonha de falar, tenho sim alguns amigos, grandes amigos, né? Uma família maravilhosa e tenho uma profissão, né? Tudo, hoje em dia, dá para a gente adequar e vamos torcer para cada vez a gente ter menos preconceito, né? E poder lidar com isso de uma maneira mais positiva, né? Com certeza, aliás, o objetivo do programa é realmente combater o preconceito contra qualquer doença mental, emocional, porque acho que, gente, vamos tentar entender. Claro, claro, claro. Então, mais uma vez, super obrigada. Eu te agradeço. Viu? E, gente, eu vejo vocês na sexta-feira. Beijão. E, gente, eu vejo vocês na sexta-feira.